Não, não, não! Vai, que me pega esse rádio do automóvel aí! Vai, vai, solta o samba! Vai, Vitor. Tá me saindo avanço agora. E aí! Uuuuh! Vira o lindos, ó. Tira tudo essa porra, caralho! Rádio foi o fogo que chegou apavorou! E quando o bando passa a cura, faz um sinalzinho no amor! Vem, vem, vem! Se foi o bote que chegou apavorou, se foi o bote que chegou apavorou E quando o bote passa, a terra é uma gata, faz o sinalzinho do amor Vai, qual é o take? Vira aqui Ah, não! O bote tá chegando, o mesmo amor, hoje eu já tô vendo que a menina desandou Quando o bote chega, a barada é nossa, apavora tudo e é dor Solta essa blusa preta Volta, solta essa roupa Vai sorrir pro céu, hoje em dia eu sou papai noel É, que nós tá tirando roda, nós tá montado na grana Beijo no ouro, lado recalcado Isso era o sim, como tá pesado É, que nós tá tirando roda, nós tá montado na grana Beijo no ouro, lado recalcado Isso era o sim, como tá pesado Ata porquinha, vai bebê Ai, pegada é essa, rapaz É, que nós tá tirando roda, eu já tô vendo que a menina desandou Quando o bote chega, a barada é nossa, apavora tudo e elas gostam Vou ter moleque tarde pra subir no camarote Vai no meu camarote, só sobe as melhores É, que nós tá tirando roda, nós tá montado na grana Beijo no ouro, lado recalcado Isso era o sim, como tá pesado É, que nós tá tirando roda, nós tá montado na grana Beijo no ouro, lado recalcado Isso era o sim, como tá pesado Que é isso, Zé? Vamos filmar! Era o sim, como tá acabando tudo Alô, metadeira, divulga!